Em sua certura o senhor nunca comentou nada sobre o budismo e seu sistema, seria o Buda um serenão? Ih, coitado, não está aí, não está nem aí, ih, tadinho, como é que é que é o negócio? Ih, coitado, ih, coitado, não está nem aí. O Buda, a primeira coisa, o cara era materialista, ele não era espiritualista, ele arranjou oito modos da pessoa viver bem aqui e se tivesse alguma vida depois, aquilo seria bom, fazendo as coisas que ele fez. Os oito princípios dele são muito sérios, muito bom, de alto nível, positivo, mas ele não tinha nada que ver não, ele não fundou religião nenhuma, é o povo que faz isso. E outra coisa, esse budismo que está aí não tem nada que ver com o Buda não, isso aí é o budismo artificial, industrial, comercial, isso foi feito principalmente para o Oriente para fazer essas coisas todas, esse negócio desses monges, do jeito que eles fazem, tudo isso aí não tem nada que ver com o Buda não. Isso é besteira. É bom você estudar o budismo, você vê que eu conheço alguma coisa de budismo, senão eu não falaria assim, de cara aqui com as coisas todas que eu estou falando. Gostaria que você comentasse um pouco sobre as práticas de não pensar, esvaziar a mente, meditação utilizada no budismo e as práticas da conscienciologia que são extremamente intelectuais. Olha, esvaziar a mente é a pessoa que procura limpar, se ela procura pensar depois, pensamento positivo, isso tudo é bom, é positivo. A meditação transcendental mesmo, às vezes pode ser muito boa, porque é o pensamento positivo. Mas agora o problema nosso nesse não. Enquanto a pessoa está fugindo de si mesma, esse negócio de esvaziar a mente é besteira. Ela tem que encher a mente mais, de pensamentos úteis. Então o negócio não é esvaziar, é saber preencher. É isso que falta por aí afora. Sair, eu vou fazer. E daí? O que é? E daí? Que besteira é essa? Nós temos que trabalhar em função dos outros. Quando vai esvaziar a mente, parece aquela pessoa que entrou para o seminário. Então não, eu vou ajudar os outros, só fazendo prece para a Jota Cristo, para a Santa Girafa, não sei o que que é. Isso é besteira. Isso não resolve nada. Vamos trabalhar em favor dos outros, fazer força, regaçar as mangas, suar a camisa, suar sangue. Esse aqui é o meu lema, desde a minha adolescência. Foi o lema que me deram através de uma mensagem psicografada por mim. Seja o seu lema, estas duas palavras, suar sangue. Foi um curso para entender o que era isso. Hoje eu já sei.